TV UESB, educação... ...na... ...que pode estar... ...jebre... ...é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça... ...sente dores no corpo... ...nas articulações... ...procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saúde.gov.br barra combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Ninguém da família pensava... ...que a Degue iria levar... ...a nossa filha. Nós achávamos que... ...era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos. A vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples. ...podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, bom dia. Quinta-feira, 6 de junho. No ar, o ESB Notícias 1ª edição. E estes são os destaques de hoje. Consciência Ambiental destacada em mais um lançamento da revista Eco Kids Eco Teens. Um dia de campo especial em Anagé. E em mais uma edição do Vitrine, você vai saber um pouco mais sobre as questões ambientais na atualidade. Estas e outras informações agora, no ESB Notícias 1ª edição. Seja muito bem-vinda ao ESB Notícias. E olha, hoje pela manhã, os servidores municipais de Vitória da Conquista realizaram uma passeata pelas principais ruas da cidade. A concentração ocorreu na maior parte da manhã na Praça Joaquim Correia, em frente à Prefeitura. Os servidores públicos do município alegam que têm dificuldades em manter um diálogo com o Executivo Municipal. Eles cobram do poder público respostas sobre a campanha salarial da categoria. A mobilização foi encabeçada pelo Sindax, SimServe e SimP. Depois da Assembleia Unificada, os trabalhadores seguiram por algumas ruas de Vitória da Conquista. Durante o evento, segundo informações que nos chegaram à redação, os representantes do movimento tentaram, no momento da mobilização, uma reunião com a Prefeitura, mas não foram atendidos. Nas próximas edições do ESB Notícias, você confere mais informações a respeito desta mobilização. Durante quatro meses, professores e alunos do Colégio Luiz Eduardo Magalhães de Vitória da Conquista se dedicaram à causa ambiental. Na reportagem a seguir, você confere mais um lançamento da revista Eco Kids e Eco Teens. Um dia mais que apropriado para apresentar os resultados dos estudos e ações sobre o meio ambiente. Assim, foi o lançamento da 17ª edição do jornal Eco Teams. Nós estamos há 45 anos de Estocolmo, de 1972, quando a data foi escolhida para sediar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Naquela época, já se viu um cenário de degradação ambiental, mas não se anteviu que os desastres seriam tantos, imensos. E, infelizmente, com o nosso país sendo um dos líderes dos desastres mundiais na seara do meio ambiente. Então, nós temos mais que ter esses momentos de reflexão, de crítica e de ação, envolvendo as novas gerações, para poder ter uma reversão dessa crise ambiental. Durante quatro meses, professores e alunos do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães, de Vitória da Conquista, se dedicaram à causa ambiental. É um projeto que não vai morrer em si mesmo. É um projeto que vai ter gerando frutos, como a criação de novo jornalismo, a criação de atividades com a medicina que vai ser desenvolvida. Então, o projeto foi muito importante para a unidade escolar, para essa questão da mobilização e da formação. Foi gratificante essa questão de já ver a matéria pronta, mas foi um longo período de adaptação, de muitos erros, de várias vezes termos que refazer uma matéria, de várias vezes ter que começar do nada. E, realmente, quando ficou pronto, foi muito gratificante. Tivemos uma ideia de fazer uma cápsula para abrir daqui a dez anos. Aí, para ver se a nossa percepção de futuro estava correta. Durante o lançamento do jornal, no auditório do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, professores e estudantes e todas as pessoas envolvidas na 17ª edição do EcoTeams puderam prestigiar e participar de atividades culturais, entre elas, as danças circulares. O jornal EcoTeams é fruto de diversas parcerias, entre elas, a UESB. A universidade, através de ações extensionistas que envolvem professores do curso de jornalismo, tem se comprometido em estar realizando ações de extensão com a promoção da saúde ambiental. A gente sabe a importância que o meio ambiente tem na vida da população e hoje nós temos formas de estar realizando atividades de coleta seletiva e de cuidado com o meio ambiente. É muito importante a UESB estar devolvendo, digamos assim, um pouco desse saber, um pouco desse conhecimento que a gente tem também e contribuir na formação do projeto EcoQuid Executives, que de fato é um projeto importante. É um projeto que tem mobilizado as escolas de ensino fundamental e médio da cidade, uma ação muito importante que o Ministério Público desenvolve, a partir da doutora Karina. E nós trazemos um pouco do nosso conhecimento. A gente vai lá formar professores, digamos assim, instrumentalizar os professores e os alunos, principalmente no campo do jornalismo, porque um dos principais produtos gerados durante esse projeto é a produção do gibi EcoQuid Executives e do jornal e revista EcoQuid Executives. Então o curso de jornalismo atua fazendo essa ponte, ajudando na formação, no campo da fotografia, do jornalismo e também trazendo nossos alunos de jornalismo para contribuir com o projeto. E a OAB de Vitória da Conquista vai realizar uma audiência pública sobre a reforma da Previdência. E está conosco o Ed Parrish, ele que é o presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário. Ed, muito obrigada por sua participação aqui no WESB Notícias. Um bom dia. Bom dia, Cris. Muito obrigado pela receptividade, pelo convite. É um prazer poder estar aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre essa proposta de reforma. O que deve ser discutido dentro dessa proposta de reforma? De que forma deve ser direcionada? Veja só. Tal debate, né, de que está sendo feita de forma apressada por uma premissa de déficit, a gente está correndo contra o tempo para que a gente possa discutir o máximo possível com a população acerca da reforma. A reforma, ela tem um apelido de reforma da Previdência, mas ela é muito mais ampla. O projeto de emenda constitucional, ele contempla uma reforma previdenciária, ele contempla uma reforma assistencial, ele contempla uma reforma trabalhista, que fala do FGTS, e ele contempla uma reforma tributária. Tá certo? Então, são muitos pontos a serem debatidos. Especificamente, o que está na mídia é a questão da Previdência e da assistência social. Mas é necessário que a gente chame a sociedade para que a gente possa esclarecer. Porque nós estamos partindo hoje, Cris, de uma premissa de que existe um déficit. Se você for na internet, hoje que nós somos usuários de informação, né, e digitar na internet, déficit da Previdência, talvez você encontre mais de 10 links, cada um com um valor diferente. Então, essa premissa ainda não está estabelecida, né. Fora essa premissa, que nós não conseguimos estabelecer a verdade dela, nós temos um outro problema, que é essa pressa. Essa desculpa do déficit, e aí eu não vou nem entrar na questão de se existe ou não existe, porque não é minha área, mas essa questão do déficit está fazendo com que nós estejamos correndo contra o tempo. Parecendo que nós estamos com uma pressa para aprovar algo que é para os próximos 50 anos. Essa reforma vai refletir nos seus filhos, Cris, nos meus filhos, no seu filho. Ok, Ed. E uma coisa que nos chama muito a atenção é porque o assunto tem gerado muita polêmica, principalmente dentro da população, que tem muitas dúvidas a respeito do assunto, porque o governo diz uma coisa e usa a oposição diz outra. Como é que você avalia o que de fato é polêmica? Por que que tem gerado essa dúvida ou essa dificuldade de entendimento, principalmente por parte da população? Veja, Cris, nós vivemos em um país em que a segurança jurídica não é algo forte. Nesses 30 anos de Constituição cidadã, desde 1988, nós já tivemos seis reformas da Previdência. Imagine que eu quero orientar meu filho para daqui a 50 anos ele se aposentar e não posso, porque a todo momento nós temos uma mudança de legislação na Previdência. E toda essa mudança traz insegurança. É plenamente compreensível que você esteja assustado com o que vai acontecer. Mas é importante também nós termos discernimento e frieza para poder dizer. O que você conquistou na legislação atual não será modificado. A reforma, ela preserva o direito adquirido. Então você que já possui o tempo de contribuição necessário, já possui a idade necessária para poder se aposentar, ainda que não tenha ido ao INSS exercer o seu direito, o seu direito está preservado. Haverá mudanças? Haverá mudanças. Haverá mudanças principalmente para quem está no sistema, certo? E vai migrar para uma nova legislação. É por isso que nós vamos ter regras de transição. As regras de transição existentes hoje são três opções bem complicadas. Esse é um debate que requer maior participação também. Então, você que está com receio de perder o que conquistou, esse receio não procede, embora nós entendamos, certo? Você precisa ficar tranquilo porque nada aconteceu ainda, Cris. E a gente está aqui justamente para debater e acrescentar coisas boas a esse projeto. Presidente, você acredita que esses debates, essas discussões, apesar que a votação, por assim dizer, ela já está em andamento, pode ajudar a reverter algumas situações, alguns incômodos que têm apresentado a sociedade? Veja, nós vivemos num mundo político, né? O que nós acreditamos é que esses debates vão fomentar com que as pessoas procurem os seus deputados, procurem os seus vereadores, para poder perguntar a eles, meu amigo, qual é a sua posição? Qual é o lado que você está defendendo? O que será aprovado agora essa semana, semana que vem, até o dia 15, mais ou menos, será o relatório da comissão. Do relatório da comissão, nós iremos passar para a votação. Nessa votação, muita coisa pode acontecer, inclusive o seu deputado, a sua deputada, o seu senador, se opor ao projeto. Então, o que nós queremos é que você se intere da proposta, é para poder cobrar daquele que você votou a posição que lhe interessa e que você acha justa. Uma coisa que o senhor abordou aqui no início da entrevista, por exemplo, que existe uma pressa para a votação da reforma da Previdência. Como é que o senhor avalia essa questão? Por que da existência dessa pressa? Pronto, a pressa se justifica pela premissa de que há um déficit na Previdência. Como eu disse, não há uma uniformidade entre esse déficit. E aí, a justificativa é de que, aprovando a reforma, nós estaríamos economizando com o governo. Isso não é necessariamente verdade, até porque uma reforma da Previdência, Cris, não vai se refletir no mês que vem. Ela vai se refletir, meu amigo, para anos à frente. Vai se refletir para a próxima geração. A contenção de despesa, o governo já fez com a MP 871, que foi aprovada essa semana no Senado, que fala do pente fino do INSS. Essa reforma, ela trabalha, sobretudo, com benefícios programados, Cris. Programados para daqui a algum tempo. Então, nós temos uma pressa sob uma justificativa de déficit e sob a ilusão de que uma reforma, neste período, vai resolver o problema a curto prazo. O que nós precisamos, Cris, é entender que a Previdência, atualmente, é alvo da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Então, a União vem e pega dinheiro emprestado da Previdência, certo, no limite de 30%, para usar com o que quiser. E tanto é verdade que, na proposta de emenda, existe uma vedação para que isso continue acontecendo. Então, no meu entender, o objetivo que se espera alcançar é inalcançável, porque a reforma da Previdência nunca é a curto prazo. Ela é a longo prazo. É para as próximas gerações. Ok. Presidente, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no WESB Notícias, primeira edição. Eu agradeço o carinho, o convite. A OAB está no papel institucional dela de orientar a sociedade. Conto com todos lá. Você... Muito... ...comparar e ser ao público... Eu que agradeço mais uma vez. Então, olha, é importante você, que está acompanhando a WESB Notícias, primeira edição, comparecer a essa audiência pública. Hoje, a partir das 7 horas da noite, é isso, Doutor? Não, hoje é a partir das 14 horas. 14 horas. Daqui a pouco, então, 2 horas da tarde, no auditório da OAB de Vitória da Conquista. Obrigada mais uma vez, Doutor. E o espaço está sempre aberto quando quiser voltar. Obrigado. Um abraço a todos. Agora, vamos conferir a previsão do tempo, porque a quinta-feira em Vitória da Conquista segue com sol entre nuvens, períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. A temperatura mínima na cidade é de 14 e a máxima chega a 22 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. Céu parcialmente nublado em Aracatu. A temperatura mínima na cidade é de 14 e a máxima de 26 graus. Sol entre nuvens agora à tarde em Belo Campo. A noite também deve ser de muitas nuvens. A variação térmica fica entre 15 e 22 graus. Céu parcialmente nublado em Itambé nesta quinta-feira. Não há previsão de chuva para hoje. Os termômetros na cidade variam entre 16 e 29 graus. Previsão de chuva a qualquer hora do dia em poções. A cidade registra mínima de 15 e máxima de 25 graus. E depois do intervalo, saiba como foi um dia de atividade educacional na cidade de Anagé. Agora, meio-dia e 58 minutos. Melhor, meio-dia e um minuto. Voltamos já. O amor que une quem se ama faz lembrar Faz animar, voar mais alto e viajar Fechar os olhos e sonhar Quem amamos com a gente Pra sempre vai ficar Mas se um dia puder não levar A esperança pra outro lugar Livre do amor pela vida É pra se esvagar Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, o Sebrae, em Vitória da Conquista, recebe a visita de uma comitiva do Sebrae Bahia, Composta pelo superintendente da entidade Jorge Cury e do presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Carlos de Souza Andrade, que também preside a Federação do Comércio na Bahia. E também pelos diretores técnico e administrativo financeiro, Franklin Santos e José Cabral. A comitiva tem o objetivo de conhecer a atuação do Sebrae no interior do estado, iniciando as visitas aqui por Vitória da Conquista. Na agenda consta uma visita a um dos projetos encabeçados pelo Sebrae Regional, o Projeto Biscoito, além de um encontro com o prefeito e entidades parceiras. Os representantes do Sebrae irão receber os profissionais da imprensa para entrevista a partir das 14h30 na sede do Sebrae, que fica na rua Coronel Gugé, 221, no centro da cidade de Vitória da Conquista. E agora a gente vai falar de educação, porque dezenas de alunos de Anagé e de outras cidades da região tiveram um dia de educação diferente. Confira na reportagem de Tiago Henrique. Educação no campo e agricultura familiar foi tema da roda de diálogos da Escola Familiar Agrícola de Anagé, localizada no sudoeste da Bahia, a 560 quilômetros de Salvador. Com a participação de estudantes, egressos, professores e funcionários, o evento realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia e o Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial da UESB, discutiu o papel da Escola Agrícola na formação das famílias e seu espaço rural. Esse evento foi pensado justamente para isso, para dialogar com os professores, alunos, agricultores familiares, acadêmicos, professores universitários, justamente para incentivar e mostrar o papel, a importância que a escola tem para o município de Anagé, para o espaço rural do nosso território sudoeste baiano. A Escola Familiar Agrícola tem contribuído no fortalecimento da agricultura familiar de Anagé e região. Não somente a escola pode contribuir para a agricultura familiar, porque a população de Anagé, em sua maioria, reside no rural, mas também os pais podem contribuir na escola. Sempre eles estão tendo reuniões, eles têm reuniões mensais, que os pais trazem as suas experiências do campo e os alunos levam, porque a grade curricular aqui da escola tem grande parte das disciplinas voltadas para estudos do campo. E para as técnicas do campo. Esse professor da UESB falou dos desafios da educação no campo. Hoje a educação no campo tem que preconizar, não apenas você preparar o aluno para a vida, preparar o aluno para o século XXI, mas preparar o aluno para vivenciar novas tecnologias que permitam produzir um alimento seguro, um alimento de qualidade. Então a gente tem esse grande desafio de ter máquinas, ter implementos, ter equipamentos, novos sistemas de produção que permitam produzir com menos desgaste físico e também que permitam alimento que consiga um valor maior, um valor agregado. 77 alunos de Anagé, Aracatu, Caraíbas e Caetanos estudam aqui. Além de atividades curriculares, eles adquirem na prática conhecimentos para a agricultura familiar. As técnicas são aprendidas aqui no ensino básico e são desenvolvidas na casa do aluno, porque a escola tem uma metodologia da pedagogia da alternância, ou seja, o aluno fica 15 dias na escola e 15 dias em casa. Ou seja, a escola não se torna apenas o único lugar de aprendizado, e sim também... A pró-regulação dos comunitários do UESB, com o papel social da escola. Para a gente, está completando um ano de gestão, é motivo de orgulho estar conhecendo a escola Família Agrícola e ver a importância que essa escola tem na formação dos jovens que são oriundos do campo, no sentido de mostrar técnicas e tecnologias que ajudam cada vez mais a fixar esse jovem no campo. Essa aluna do sétimo ano compreende a importância da escola para a prática do dia a dia. Eu me apaixonei por essa escola porque ela é muito importante para a vida do pequeno agricultor e do filho do agricultor. Ela ensina como criar os animais, como fazer as plantações. Eu levo muito isso na minha vida. E agora é hora do esporte aqui no UESB Notícias, primeira edição, voltando com o Tiago Henrique, agora ao vivo. Pois é. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos vocês que acompanham o UESB Notícias. Tem sim, muita coisa boa hoje. Então, pode falar para a gente o que tem hoje de esporte. Vamos lá. Vamos começar com o LCDT. A primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol promovido pela Liga de Conquistência de Desportos Terrestres está chegando à reta final. Neste final de semana, quatro partidas abrem a penúltima rodada da fase de classificação lá no estádio Edvaldo Flores. No sábado, às 15h15, tem um clássico lá do bairro Alto Maron, entre Maru e Grêmio. O Maru é o nono colocado com cinco pontos. Já o Grêmio é o líder da competição com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Às 17h15, Xê joga um português e Kadija. A portuguesa é o vice-lanterna com apenas um ponto. Enquanto o Kadija é o sétimo colocado com seis. No domingo, às 18h45, o Vila dá conquista a média de forças com o Santos. O Vila é o décimo primeiro com quatro pontos e o Santos é o décimo segundo também com os quatro pontos. Às 18h30, duelam Comercial e Jurema. O Comercial ocupa a quinta colocação com 10 pontos, enquanto Jurema é o quarto com 11. E amanhã, a LCDT deverá anunciar a escala de árbitros para a rodada. Cris, e a notícia chata que recebemos nesta semana foi a de Leonésio Alves, presidente da LCDT. Ele foi internado na madrugada desta quarta-feira e está na UTI. Ele teve complicações devido a problemas de saúde. Está na emergência do hospital e segue internado na UTI do SAMU. Leonésio é bastante querido aqui na cidade e nas redes sociais. Os amigos e conhecidos desejam melhoras e força ao presidente da LCDT. É verdade, viu? Foi realmente uma notícia que nos pegou de surpresa ontem. É, pegou de surpresa e a gente espera que ele volte o mais rápido possível. Com certeza, estamos aqui na torcida e nas orações por isso. Tiago Henrique, mais uma vez. Para a gente finalizar, duas questões, duas coisas importantes. Sim. Amanhã, seria hoje, mas a gente deixou para amanhã, a gente começa a fazer o Roda da Copa lá na Rádio UESB. Então, você sintoniza a UESB FM e, a partir de amanhã, a mesa da Copa falando sobre a Copa do Mundo Feminino. Inclusive, a seleção brasileira feminina viajou ontem para a disputa do Mundial na França. A gente vai estar trazendo todas as novidades, tudo sobre a seleção brasileira. A primeira mesa da Copa vai ser com os jornalistas aqui do Surte, as jornalistas aqui do Surte. E, na próxima semana, a gente vai estar trazendo um analista de futebol e também uma jogadora de futebol para conversar também sobre a Copa do Mundo Feminino e a gente torce para que o Brasil traga esse título que está precisando. Então, vale a pena ficar sintonizado também aí, ligado na programação da UESB FM. Pois é. Obrigada mais uma vez, Tiago. Agradeço. Até mais. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, mais uma edição do Vitrine sobre o meio ambiente. Agora, 12 horas e 9 minutos. Voltamos já. Tchau. 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 A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por meio do projeto Mãos que Reciclam, vai realizar ações em comemoração ao Dia Nacional do Catador de Resíduos Sólidos, que ocorre nesta sexta-feira, em Vitória da Conquista. O evento será realizado a partir das 14 horas no Centro Cultural Glauber Rocha. Mediante oficinas e atividades, a ação tem o objetivo de valorizar a profissão do catador de recicláveis, bem como conscientizar a população para a importância da coleta seletiva. E um concurso de curtas vai ser realizado pelo município em Conquista. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista feita pelo repórter Luiz Pedro. Olá, para você que está acompanhando o UESB Notícias aqui da TV UESB, a Prefeitura de Vitória da Conquista vai realizar o concurso municipal de curtas Glauber Rocha Ressuscita o Povo Brasileiro. Vitória da Conquista que é a terra de Glauber Rocha. Para falar sobre esse concurso, nós estamos com o secretário municipal de cultura, Adriano Gama. Secretário, bem-vindo à TV UESB. Gostaria de saber do senhor, como é que surgiu aí essa iniciativa e como é que vai funcionar esse concurso. Olá, muito bem. Prazer meu estar aqui. Na verdade, surgiu porque agora em março o Glauber completaria 80 anos e nós fizemos uma homenagem, uma amostra, na verdade, uma semana lá na Casa Memorial Régio Pacheco. E... A gente já... Temos isso, conseguimos o primeiro concurso de visual aqui no nosso município. Estou muito feliz. É uma forma da gente estar fomentando aí a produção do audiovisual e manter viva aí as memórias, né, e as memórias do município e também outra forma também de estar homenageando aí mais uma vez Glauber, né, que aí é uma referência aqui da nossa cidade, conquistência aí da sétima arte. Secretário, como faz para a população participar? Muito bem. As inscrições, elas são para acima de 14 anos, tá? Sendo que se for de menor, tem que ter aí a comprovação aí dos responsáveis, né? E é importante também se sentar que você tem de 2 a 5 de julho. Então, são apenas 3 dias, mas tem tempo para o material, um vídeo de 5 minutos, com o tema Glauber Rocha, ressuscita o povo brasileiro. Na verdade, tem esse tema, mas também, ao mesmo tempo, é livre para você usar a criatividade, né? Então, a gente sabe que hoje está muito fácil aí a questão de edição de vídeo, hoje a gente tem aplicativo no celular que facilita muito isso. E você pode se inscrever no e-mail Glauber Rocha, 80 anos, arroba gmail, ponto com. E aí, você vai postar lá o link, né, vai mandar o link com os vídeos publicados no YouTube ou no Vimeo, né? Secretário, então vamos falar do São João, que já tem certo aí do que a Prefeitura está preparando para esse ano. Muito bem, São João é uma cultura nossa, né, nordestina, e a gente não pode deixar passar em branco de forma nenhuma, acho que é uma das melhores culturas aí que a gente tem em festas para festejar. E vai ser um São João muito bonito, muito legal, como eu falo sempre, Conquista é um celeiro de artistas em todas as áreas, e no forró não é diferente. A gente tem grandes forrozeiros, tanto aqui em Conquista como na região, e a gente vai estar fazendo ali, vamos começar agora dia 10 de junho, na Praça 9 de novembro, até o dia 20, e vamos ter lá no Glauber Rocha também, no Espaço Glauber Rocha, nos dias 21, 22, 23, com a possibilidade de ter o dia 24 também, mas é certo, 21, 22, 23, com essas atrações aqui, locais, região, e também vamos ter algumas surpresas aí também nacional. Secretário, muito obrigado. Então, essas são as novidades da cultura aqui em Vitória da Conquista, para você que está acompanhando o UESB Notícias da TV UESB. Voltamos ao estúdio. E em mais uma edição do Vitrine, na Semana do Meio Ambiente, você esclarece dúvidas sobre o meio ambiente e a legislação atual. Confira. É muito preocupante. Nós estamos num momento bastante delicado do cenário político nacional, um momento de retrocesso, de avanço do conservadorismo, e isso faz com que, na questão ambiental, isso também sofra consequências. Eu sempre costumo falar com os alunos que o conceito de natureza não é natural, ele é construído. E construído, segundo o modelo, um paradigma estabelecido na sociedade. Então, se você tem uma sociedade que pensa em proteção ambiental, você vai ter uma legislação que pensa dessa forma. Do contrário, se você tem uma sociedade e um governo que incentiva esse processo de subtração de legislações extremamente avançadas, você vai ter um processo também extremamente conservador. E nós estamos percebendo uma série de movimentos, alguns já interrompidos, como a fusão do Ministério do Meio Ambiente, que não aconteceu, mas foi um movimento que indica todo esse processo, mas também a dinâmica de como o Ministério do Meio Ambiente atual está se portando. Mais uma vez, essa questão do licenciamento ambiental, ele é extremamente preocupante porque se cogita, inclusive, a proposta das empresas realizarem o que eles chamam de autolicenciamento. Na atual legislação, o poder público, o órgão federal, o IBAMA, o órgão estadual na Bahia, o INEMA, o órgão municipal, é que faz o licenciamento, exigindo uma série de estudos e acompanhando. Nesse momento, há defesa que você faça a própria empresa seu autolicenciamento. Ela mesma vai escolher os estudos e ela mesma vai acompanhar suas atividades, o que é extremamente nocivo a uma perspectiva de proteção do meio ambiente. WESB Notícias 1ª edição fica por aqui. Outras informações no WESB Notícias 2ª edição, às 6 da noite. Você ainda pode conferir as nossas reportagens no site surte.wesb.br. Uma boa tarde para você. Outras informações no WESB Notícias 2ª edição, às 6 da noite. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente, e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência...